Galera, hoje eu vou fazer um conteúdo diferente aqui que eu tô empolgado pra fazer, que é o tal do cheer list. É assim que fala, diretor? Cheer list? Cheer list de sabor, que a galera gosta de um sabor de whey aí. E aqui não é só o whey, eu vou fazer um cheer list de proteínas em geral. Vai ter whey, vai ter proteína da carne, vai ter blend, vai ter de tudo um pouco aqui que for proteína. Já estou aqui com a listinha e aqui a gente fez a pirâmide da cheer list aqui. Pra começar, o pior sabor, nem com reza. Depois, ruim, o marromeno, bom e o masterchef, que é o primoroso de sabor. Então eu tô com a lista aqui embaixo, o diretor falou que é só eu arrastar os produtos aqui. Então bora lá. Vamos começar aqui, pelo primeiro da lista, a High Blend da Lider, que aqui é um blend de proteínas, é uma mistura de várias proteínas. Ele é bom, tá? Dentro da categoria de blend, High Blend da Lider, a galera que gosta de blend aí com certeza conhece ele. Agora vamos aqui pra famosíssima Gold Standard da Optimum. É um whey muito bom. Vou colocar aqui, não é um masterchef, mas é em sabor, ele é bom. Próximo aqui, Fresh Whey da Dupes. Essa é masterchef, galera. Fresh Whey da Dupes. Essa de, especialmente de chocolate com avelã, que é um dos melhores whey's que eu testei em toda a minha vida. É muito bom. Próximo agora, linha Dr. Peanut. Aqui está em específico a versão de doce de leite. Galera, tem o vídeo dela aqui no canal, assistam. Vou deixar no card aqui. É um dos melhores whey's que eu tomei em toda a minha vida. Masterchef, com certeza. É um produto com mais carboidrato, então, assim, é pra quem quer sabor e pronto. Agora, 100% whey da Max. Aqui, galera, vamos lá. Eu vou colocar o 100% whey da Max no marromeno, mas é o seguinte, depende do sabor. Tem uns sabores dele que são muito bons e tem uns que são marromeno. E tem uns ruins, que eu não gostei. É um produto bom, tá? Mas em termos de sabor, eu vou deixar. Se bem que eles lançaram uns sabores novos aí agora, tem chocolate maltado, ainda não testei. Mas nessa linha 100%, aí, se vocês querem um gostoso, um Masterchef, linha Dr. Peanut. Isolate Protein. Agora uma proteína da carne, que por incrível que pareça, vou botar no bom. É um produto que tem um gosto bom, especialmente por ser zero tudo, sabe? Zero lactose, zero gordura, zero tudo. Ela tem um gosto bom, dissolve bem. Tem vídeo dela no canal aqui também, deixar no card. Agora o 100% whey da New Millen, também é um whey bom. Vou arrastar ele aqui. Eu testei de doce de leite, de açaí e de chocolate e eu gostei. É um bom whey de sabor, o da New Millen. Linha Ramondino. Tem vídeo aqui no canal também, vamos deixar no card. Masterchef. Cara, o... Qual que é, diretor? É o Di Caramelo Mattiato. Diretor testou também, ele é prova. É isso mesmo, né? Cara, essa linha do Ramondino, são dois sabores. É Caramelo Mattiato e Caputino. É isso mesmo, diretor. Galera, eu não sei se for o Ramon mesmo que escolheu essa linha de whey aí, mas véi, é gostoso. É tipo um Caputino proteico, é bom. É igual a gente falou no vídeo. Chega a ser melhor que alguns Caputinos de verdade, é gostoso mesmo. Agora vamos lá, Isoforte. Isoforte é um whey bom, tá? Pra quem precisa de whey isolado, ela é bem suavezinha, no sabor, tranquilo. Gostei. Whey 100% HD. Bom whey também. Bora, né? Tem hora que eu arrasto aqui e não vai. Agora foi. Opa, foi demais. Volta pra trás. Volta aqui. 100% whey HD da Black School. É um bom whey. Quase um Masterchef ali, mas eu não vou botar no Masterchef não. Mas ele é bom. É um bom whey. Agora, a High Whey da Lider. Outro whey que é muito bom também. Deixa eu arrastar aqui. A High Whey da Lider, ela merece ir pro Masterchef. Ela é saborosa mesmo, galera. É pena que é um produto um pouco mais difícil de encontrar. Antes de ter esses outros aí da lista, cara, ela reinava aqui na loja de sabor. É um whey com um gosto muito bom. Geralmente, quando vocês vão reparar, esses que estão indo pro Masterchef aqui, todos eles têm percentuais de proteínas menores. Porque pra ser muito gostoso, acaba que vai ter mais carboidrato. Não tem jeito. Com exceção da Fresh Whey, que ela tem um percentual relativamente bom. Mas ela é mais cara também. Vamos lá. Essa aqui eu tava esperando. Isoforte Plant. Agora, proteína vegana. Tem jeito não. Essa aqui é nem com reza. Vocês não tão entendendo não. O negócio é ruim. Deixar o vídeo dela aqui no card também. Essa é ruim, galera. É pra quem precisa de proteína vegana. Porque é ruim. Protein Complex. Em se tratando de blends, a Protein Complex da New Millen é um blend muito bom, tá? Ela fica páreo ali com a High Blend da Lider. É um blend bem popular. É uma mistura de várias proteínas. Eu gostei. É bom. Top Whey 3W. Outro whey bom. Vocês podem ver aí na lista que a Top Whey ficou acima do 100% whey comum azul. Eu acho a Top Whey mais saborosa. Eu já gravei vídeo dela no canal. Vai ficar aqui no card também. Gostei dela. Cinta 6. Quem já testou esta maravilha? Masterchef, com certeza. Pena que é caro. Um pouco difícil encontrar no Brasil. É um produto americano. Importado. Mas, nossa, é bom pra caramba. Tem gosto de milkshake mesmo, assim. Eu tomei uma de morango. Nossa. Ela é super tradicional. Super antiga. 100% Whey Integral Médica. Vou botar ela no bom. Eu acho ela mais gostosa que a da Max. São produtos concorrentes, tá? Com padrão de qualidade concorrente. Mas eu achei a da Integral Médica 100% Whey mais saborosa. Agora temos outra vegana, que é a Fresh Vegan da Dux. Essa eu vou botar ruim. Porque ela é ruim, mas ela não é nem com reza que nem a da Vitafor. Eu achei ela menos pior. Minha esposa tem um pote dessa aqui. Que ela tem intolerância e ela tem que usar. Aí ela usa às vezes essa, às vezes usa a da carne. A Isolate Protein da carne é bem mais saborosa do que a vegana. A vegana é cruel. Agora, Dux Concentrado. Masterchef, galera. A fama desse Whey não é à toa. Eu sei que não tem como agradar todo mundo. O Dux Concentrado, eu diria que ele quase que revolucionou o mercado nacional de suplementação. Whey antes da Dux e Whey depois da Dux no Brasil, galera. Porque o impacto que a Dux causou no mercado é impressionante. É um Whey mais caro? É. Mas é gostoso. É muito difícil você encontrar alguém que não tenha gostado do Dux Concentrado. É bom. É Masterchef. O negócio é bom. Aqui no nível do Masterchef aqui, eu ainda prefiro a Fresh Whey do que o Concentrado. Mas os dois são bons demais. Por último, nós temos a Dark Whey, que é um Whey bom. Bom também. Vamos, arrasta, rapaz. Foi. Foi. Dark Whey, Whey bom, percentual de proteína alto e gostoso. O sabor da Dark Whey me lembra o da Gold Standard, tá? Não sei por qual motivo, mas me lembra. Não sei se usa matéria plena da Glambia, o que é, mas me lembra. Pronto. O diretor pediu para eu criar uma nova categoria aqui para separar melhor a lista. Eu criei o muito bom. Que não é o Masterchef, mas é acima do bom. Vamos lá, tá? Eu vou colocar na ordem aqui agora. Os primeiros vão ser os que eu acho mais saborosos e no final, menos, tá? Então vamos lá na lista de muito bom aqui. Em primeiro lugar, deixa eu ver aqui. 100% HD. 100% HD é muito bom. Depois, eu vou colocar Gold Standard. O Whey Gold Standard é gostoso, galera. 100% Whey da New Meeting tem em seguida. Top Whey 3W. Dark Whey. Os demais aqui eu vou deixar no bom, tá? Então fizemos a lista aqui. Agora, vamos para o de baixo aqui, para a lista de bom. Eu vou deixar do jeito que está. Eu acho que está justo aqui. High Blend, Isolate, Protein, Isoforte e Protein Complex. As outras aqui, já só tem um. Agora vamos para a lista Masterchef. Eu vou deixar o Fresh Whey de chocolate com avelã em primeiro lugar. Cara, eu ainda não achei nada tão bom quanto isso aí. Tem gosto de chocolate de verdade. É sensacional. Depois dele, eu vou manter. Olha, eu acho que está bem justo aqui do jeito que eu coloquei. Eu vou manter essa Dr. Peanut Whey da Max. Cara, é gostoso demais. Eu só vou trazer o da Dux mais para cá. Pronto. Eu acho que assim fica melhor. Meu Masterchef é esse aí. Fresh Whey. Linha Dr. Penalty Dux. Normal. Cinta 6. Whey do Ramon. E a High Whey. Então, esse aí é o meu tier list, né? Tier list. Fechou o tier list. Galera, eu estou falando aqui. Não tem tanto Whey na tier list porque eu estou falando de produtos que eu tomei, tá? Eu não vou falar aqui de negócio que eu não testei. Mas tudo que eu estou mostrando aqui, eu realmente tomei. Tem vídeo no canal. Então, essa é a minha tier list de sabores de Whey para quem se importa com sabor. Se você quer montar a sua tier list também com base nos produtos que eu deixei aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. para você verificar. Valeu, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Um conteúdo um pouco diferente do normal aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.